Oi gente, olha só onde eu acabei de chegar, aqui na Nova Richesse. Hoje eu vou invadir a produção, eu vou ver de perto todo o lançamento de Páscoa. Com certeza a Páscoa deles desse ano vai ser mais um sucesso. Eles são muito detalhistas em tudo e eu já tô com água na boca, já imaginando o que vai vir pela frente. Já se prepare aí, que eu sei que vocês também vão morrer de desejo assim como eu. Gente, morram de inveja, invadir a produção da Richesse. Tô aqui me deliciando, conhecendo as novidades da Páscoa. Gente, olha isso, olha esse chocolate rubi. Vou dar uma mordida porque eu ganhei um ovo desse e ainda não experimentei. Pera aí. Nigeere, Nutella. Nutella com rumenco. Crocante mesmo. Melhor combinação da vida. Nesse chocolate rubi, olha o Rida, ele que me acessou. Nesse chocolate rubi é uma novidade no Brasil, né? Nesse chocolate, é o quarto chocolate lançado. É o quarto chocolate no Marquinhos. Tem o branco, o leite, o meu amargo. E o lançamento do Rubi há pouco tempo agora no Brasil. Delícia! O cacau é dessa cor, por isso ele é essa cor e um leve sabor meio cítrico. Um sabor cítrico, uma delícia. Pra quem não gosta muito doce, ele é mais leve, né? E olha que linda a cor dele, gente. É esse Rubi mesmo. Luísa, experimenta. Luísa, é pra você agora, porque a Luísa participa de todas as degustiações comigo. Do casamento à Páscoa. E esse aqui é o que? Esse é o Caramelo Gold. É o chocolate de caramelo com ganache meio amargo e amêndoas carameladas. E flor de sal. Hummm, gente. Olha que delícia. Vamos dar o start na Páscoa, todo mundo comigo, todo mundo engordando comigo nesse vídeo. Porque nessa época as calorias não são canabilizadas. Não são. O personal que não ouça, a nutricionista que não ouça, que essa época aqui, ó, gente, pensa que alface come, pensa que alface, né? É verdade, é verdade. Com a linha da Páscoa, ele já sabe, ele espera o ano inteiro por esse momento. E eu não vou contar, não vou contar as calorias agora. Um doce mais delicioso com o outro e os ovos estão sendo feitos ali na hora. Hummm. Luiz, o que é de queijo? Com pistache? Esse é o rubi com amarena. Esse é o rubi com amarena, né? Nossa, olha que gracinha isso. Não, esse aqui de pistache eu não vou resistir, não. Olha pra lá. Estou apaixonada com pistache. Esse é o rubi com pistache, esse é o rubi com amarena. Hummm. Hummm. Olha a combinação. Acho que eu vou casar de novo pra pôr depois esse doce no casamento. Hummm. Gente, peça, um rubi com pistache. Luiz, esse aqui eu não vou te dar metade, não. Hummm. Hummm. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Olha a perfeição. Tudo feito muito artesanalmente. Olha a cenourinha. Nossa senhora, se meu sobrinho estivesse aqui, se meu sobrinho estivesse aqui, que eles iam atacar. Olha isso. É brigadeiro isso? É. Ai meu Deus do céu. Vou te ver a brigadeira. Esse é o brigadeiro intenso. Esse é o brigadeiro intenso. Hummm. Hummm. Nossa, que delícia. Esse aqui, gente, é campeão. Ninho com goiabada. E olha que linda a apresentação. Limão siciliano. Limão siciliano. Limão siciliano. Com chocolate 70% e suspiro. Gente, as noivas desse ano vão se dar bem, viu? Essas noivinhas desse ano. Gente, eu já quero ir embora com essa bandeja de lascas de chocolate. Olha isso. Tem pra todos os gostos. Chocolate branco e pistache, que é minha favorita. Essa aqui é com abacaxi. Esse aqui é o famoso chocolate rubi com frutas vermelhas. Esse aqui é chocolate ao leite com castanha de caju. Esse aqui... Ai, eu esqueci. Esse aqui é chocolate 80% com laranja e gengibre. E esse é o chocolate gold, que é com caramelo, né? Pra quem ama chocolate, gente, não tem melhor presente do que essas lascas de chocolate. Eu coloquei no meu casamento, foi sucesso. Eu não posso ir pra Anápolis, que o papo e a blogueira sempre me pedem. Eu já vou levar algumas pra passar o final de semana em Anápolis. Gente, eu já fico imaginando o mês-versário no tema de Páscoa. Se eu tivesse neném, eu ia fazer com certeza nesse período. E olha que coisinha mais linda. Olha a perfeição do coelhinho. Olha a perfeição da cenourinha com esse livrinho. Não. Sério. Parece mentira. Não parece nem que é de comer. Gente, um minuto de silêncio. Olha isso. Parece uma joia. Isso é um ovo. Isso aqui é de comer, gente. Com chocolate rubi. Olha que perfeição. Eu ganhei um ovo desse. Eu achei lindo. Porque veio uma banda desse chocolate rubi. E esse aqui com caramelo e flor de sal. Olha que lindo. Ai, o tanto é delicioso. Gente, que coisa mais fofa. Isso aqui é criançada. Vai morrer. Já fico imaginando meus sobrinhos fazendo o próprio ovo. Olha isso. Você faz o recheio. Coloca aqui, ó. O M&M. O confetinho. E olha como é que fica. Que gracinha. Páscoa lá em casa esse ano vai ser animada, viu? Olha que gracinha isso aqui também. Não, gente. Olha isso. O ninho de porcelana com os mini ovinhos. Você imagina esse presente a uma pessoa especial com isso aqui. E a pessoa ainda fica com a porcelana depois da Páscoa. Então isso aqui é um presente muito especial. Pra você dar pra sua sogra, pra você dar pra avó, pra sua mãe. Não, isso que eu acho bacana. Olha, gente. Tem aqui o menorzinho. Ai, peraí. Só um minuto. Sem Lailia, sem Lailia, porque tem porcelana pode quebrar. Olha isso. Que gracinha. O coelhinho com os mini ovinhos e a porcelaninha. E o que são essas caixas, né, gente? A apresentação. Vocês sabem que eu sou muito detalhista. Então isso aqui realmente me conquistou. Ó, aqui tem a opção de cestinha, ó. Vocês encontram de tudo aqui. Olha a cenourinha. Olha esse coelhinho de porcelana aqui dentro. Nossa, aqui se dá pra família, a família inteira vai sair feliz. Tem uma cesta grandona. Olha essa. Ai, meu Deus do céu. Que tentação. Esse aqui é os ovinhos que vêm lá em casa. Com o convite do lançamento da coleção de Páscoa aqui da Richesse. Vocês não tem noção daquele ali, gente. Aquele ali é de caramelo. Quando você morde o ovinho, escorre um caramelo. Aquele do lado é de Nutella. Com leite ninho. É uma delícia. Chocolate branco. Sério. Tô impressionada. Um mais lindo que o outro. Aqui os ovos. Eu achei muito bacana isso. Porque a pessoa não precisa levar um ovo de um sabor só. Uma banda de um lado tem um sabor. E a do outro, outro sabor. Então você agrada já duas pessoas ao mesmo tempo. E é um presente lindo. Apresentação linda. Agora é a hora da verdade. Isabela falou que ela criou o ovo. E esse é o ovo especial, gente. Olha a caixa dela. Tem até o nome dela. Isabela Cita Demais. Olha isso. Richesse by Isabela Cascão. Gente, é um ovo premium esse. Com pistache. E como ela sabe que eu amo, nós vamos quebrar juntas, né Isabela? O que tem nele? Conta. É chocolate ao leite com chocolate branco e pistache. Gente, tudo que eu amo, eu não amo só. Essa Isabela leu meus pensamentos. Vou quebrar isso aqui agora. Gente, olha isso. Hum. 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 Tem o que falar. Ei, Isabela, essa é boa mesmo. Hum. Esse ovo mais a Isabela Cascão. Tem o que eu aprendo, é sério? Não. Hum. Esse aqui não vou devolver para a Isabela não. A Isabela é meu. Vou levar para casa. Hum. Gente, olha o tanto que é lindo. Olha isso. Tem coisa mais deliciosa que o pistache? O problema é o vício, né? Você não consegue parar. Olha isso, gente. Veja o tanto que a casquinha é fininha. Esse que eu acho que é o diferencial de um ovo de páscoa gostoso. Eu não gosto daquela capa grossa. Isso é o diferencial de um ovo feito artesanalmente, né, Rita? Exatamente. Perfeito. Gente, essa aqui é a sensação, os lançamentos, os cones recheados. Olha essas embalagens que lindas. Esse aqui é de Cooks and Cream. Esse aqui de Ninho com Nutella. E esse de Kinder Bueno. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora do desejo. Me aguenta que eu não tô aguentando não, gente. Ainda bem que eu vim agora. E aí falta muitos dias pra Páscoa. Aí eu vou ter que correr atrás muito pra poder comer mais ovo lá chegando na Páscoa. No dia da Páscoa nem comer, né, gente? Ninguém como. Nossa, que lindo. Gente, é tipo um corneto. Que coisa mais linda. Nossa, que delícia. Tá bolinho mesmo, ó. Olhem isso. Olhem esse cone recheado. Soltou os cachorros, Luísa. Coloca os cachorros. Coloca os cachorros. Cookies com Nutella. Que coisa mais linda, né, cara? Per triggered. Eles são? Tchau. Gente, agora eu tô dentro da lojinha, lojinha de Páscoa, que fica dentro da recheça do setor oeste. Olha só essa novidade da Páscoa, ovo gelado, gente, olha isso. E aí você pode levar na caixinha de isopor, aí fecha a caixinha e pronto, leva esse mimozinho. São bolas de sorvete aqui, estáxi, tem frutas vermelhas, brigadeiro. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, eu não vou resistir. Ai, meu Deus, tô com medo de pegar aí. Não, não vou pegar não, senão eu vou acabar estragando. Isso eu vou levar pra casa. Olha que delícia. E por dentro ele é todo recheado. Então pra quem não gosta de, tipo, de ovo de Páscoa normal, nem daqueles recheados, tipo, ovos de colher, essa é uma ótima opção. Gente, até os canudinhos de chocolate, lembrando, você tá comendo sorvete. Então pra quem não gosta muito do ovo de Páscoa de colher, né, daqueles tradicionais, esse aqui é uma opção refrescante. Além de ser uma novidade, você vai arrasar nessa Páscoa presenteando alguém com ovo gelado. Gente, eu precisava mostrar isso aqui pra vocês. Olha a perfeição desse ovo. Tem uma orquídea aqui, é um ovo ninho, né, é um ninhozinho. Tem uns ovinhos lá dentro e olha a orquídea. Gente do céu, que perfeição. Sério, eu acho que essa Páscoa é a mais linda que eu já vi na minha vida. Gente, olha que coisinha mais linda, esses ovos de acrílico. Aí tem a opção do coelhinho, a chocolate branco e chocolate ao leite, com os mini ovinhos. Também é uma ótima opção pras crianças. Olha esse, que fofura. Sério, esse aqui é pra enfeitar a mesa de Páscoa. Não, gente, demais. Olha esse ovo rendado. Pequenininho, com brigadeiro. Isso aqui, eu preciso mostrar pra vocês. Ovo recheado. Aqui dentro, você parte assim com a colher, só brigadeiro. Imagina só, gente. Tem todo esse sabor. Tem de cookies, tem de kinder. Esse é o de brigadeiro e esse é o de Nutella com leite ninho. Hum! Gente, o que eu achei mais legal nessa Páscoa aqui da Richesse, é que a pessoa tem a opção de levar as bandas separadas. Como eu falei pra vocês lá dentro, então a pessoa gosta do ovo de cookies e tem vontade de experimentar o ovo caramelo e flor de sal. Aí leva uma banda de um, uma banda de outro, monta na caixinha e vai agradar todo mundo da casa. Foi assim que eu recebi o meu presente lá em casa. O ovo, a banda de caramelo e flor de sal e o de rubi, que eu amei. Aqui tem os ovos, sim, os tradicionais que toda Páscoa, todo mundo é apaixonado. São os ovos de colher. Eu amo. Mas confesso que esse ovo, essa casca recheada da Richesse tem um diferencial que ela é bem fininha. Então eu gosto muito. Esses aqui eu já experimentei muitos. Eu gosto do ovo recheado, mas eu acho que o ovo na casca ninguém faz igual o da Richesse. Ai, gente, olha esse pras crianças. Coisa mais linda com os confetes, com coelhinhas saindo. Esse aqui de leite ninho. Olha que coisinha mais fofa esse pra você presentear seu amor. Não, sério. Aqui tem presente pra toda a família. Vocês vão encontrar. Olha esse ovinho aqui. Coelho na casca. Não, que mimo. Esse aqui tem, ó, cenourinhas de chocolate. Nossa, agora eu vou mostrar esse chiquérrimo aqui, Luísa. Olha isso. Ovo ouro. Eu só não vou pegar, porque senão eu vou fazer lá em liça. Eu vou derrubar, quebrar as cascas. Mas olha que coisa mais perfeita. E olha isso aqui, gente. O ovo de colher com coelhinho. O coelhinho está literalmente nadando na Nutella. Esse coelho é esperto, gente. Olha lá. Tem ele saindo da Nutella, tem ele entrando na Nutella. Ovo coelho na toca. Esse coelho sabe que é bom, viu? Olha que gracinha esses aqui também. Olha esse que mimo, gente. Esse aqui deve ser pra enfeitar a mesa de páscoa com a louça, os mini ovos. Tem de várias cores. Esses aqui, ó, vem no perezinho, olha. Que gracinho o pratinho. Gente, eu já quero montar uma mesa de páscoa maravilhosa. Como é que faz? Pô, meu Deus do céu, que coisa linda. Sério, olha a perfeição disso. Cada hora eu fico mais impressionada. Como pode fazer tanta arte no chocolate? Agora chegou a hora de me despedir depois de tantas delícias. Tenho certeza que vocês também apaixonaram nesse tour aqui. A páscoa desse ano da Richesse. Tá diferenciada, né, gente? Como pode? A Richesse se superou mais um ano. Vale a pena a visita aqui. Corram e venham comprar, garantir os ovos, garantir essas lindezas pra você presentear as pessoas queridas. Se eu deixei você aí com água na boca, dê um like nesse vídeo que eu tenho certeza que você gostou e ficou aí morrendo de desejo. Já se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. E deixa um comentário aqui pra mim qual foi o ovo que te deixou mais aí encantado, que você já tá sonhando. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.